O que é? Tá aqui Eita que uma bicha tá bêbada já Vai na frente Matheus Eita E pau 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 Eita, eu tô aqui do quarto botando fogo Gente, bacharinho, hora dessa Eita, panac Eita, bacharia da Adriana e da Shirley Enquanto eu tava aqui tomando sorvete Ele tá apaixonada pelo arrasto aqui dentro Quem é, mulher? Vem cá, vem cá Eu não Amiga A Adriana tava falando mal da senhora, viu? Você disse que ele é da senhora Mas eu só tô perguntando pela sua irmãzinha Pra mim não, nega Eu tô aqui Fem cá E essa briga sua e de Adriana sobre o que? Por causa de macho 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 Mas a senhora é linda, irmã A senhora não pode disputar Meu amor Fem cá Fem cá Duas lisas E a senhora Que dinheiro A senhora que disputa dinheiro Eu quero ver o dinheiro da senhora Eeeeee Afrutou A onda dos boys que é rica Que é isso Eu sou pobre Mas eu sou ousado E eu tenho caráter A senhora não O BBB tá começando Tava tudo de todo Todo mundo de bem Tava todo mundo de bem Calma Biscoteiro, biscoiteiro É xílio adeus, Kaila Hã? É xílio adeus, Kaila Não Eu mesmo não Tô fora O que que você disse Sobre esse babado É xílio adeus Vale 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 Eita da dívida Eu não sou bagulho Eu não sou bagulho Eita Eita É xílio adeus Ela o que? Ela é xílio adeus Ó xílio adeus Você é o que é xílio adeus Eu não tô bagulho Agora ela O que você acha disso? Mas a xílio vai comer esse homem Ei, a xílio Xílio levou sua lábia Você vai pegar ele, viu? Você quer me pegar É xílio adeus Ela não quer É xílio adeus Ela não Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu vou até botar Eu vou até botar Eu não sou O que você acha disso tudo, irmã? Eu acho que agora não vai sair Vai por esse macho aí, né? E no final de tudo O biscoito é para ele A senhora quer ele também Eu não Tá uma briga pelo macho Eu não moro Eu não moro Com quem, Anderson? Com todo mundo Então não vale a pena discutir por macho, moleque Logo ele? Eu não discuto Ele vai dormir num chão duro, filha Porque ele vai dormir com a bicha Não é comigo não, amiga Ele não vê, não Porque eu derrubo ele da cama É hoje eu e eu Eita, a Drika afundou O que você acha disso tudo? Chamou ela de bagulho O que você acha? Não Ela vai brigar comigo não O que você acha disso tudo? Deixa eu acho uma atriz Ela era uma atriz séria É uma atriz perfeita Ela tá aí tirando onda e tá sofrendo por causa de macho Quem é? A minha irmã, ela tava chorando Quem? A Drika Tava chorando ali na mesa Agora com a gente conversando Falando, tava chorando, bebendo Só falando do caso de um boy Agora que boy é esse? Um boy que ela nunca viu Ninguém nunca viu esse boy Repita o que você falou Então, né Pra acabar esse cordão Essas brigas, né Vamos assumir essa na mão Oxi Não Eu já vi sonhar alta Agora sonhar aqui nele Sonha minha filha Não, mas a filha Ela quer Não foi ler o sonho Foi um sonho Eu não falei nada Eu não quero Nada, viu Não, não vai em cima de você agora Não vai roubar na sua bandida Que babada é essa? Não tô entendendo Babada não é Ela desce ela no pau não Se ela gosta